Na ponta, dominou, rente é lateral do gramado, levou na linha de fundo, vai cruzar com o Zorracelo na boca, volta o Guedinca, que é o golaço! Gol! Gol! E foi um golaço, e foi um golaço, e foi um golaço, e foi um golaço aqui no... Aqui tem falta para bater, Alisson Farias, vai para a bola, levantou na boca, deu o dedo, Leandro Silva, pênalti, penalidade máxima marcada em cima do Leandro Silva, eu não sei nada, eu não vi nada, você é totalmente responsável por essa informação, Biro, saiu aqui da meta, está lá do outro lado, hein, Biro? E bate bem, ele tem treinado muito bem, é o cobrador oficial, agora o Doriva chega ali e diz, Você vai errar, você é goleiro, você não sabe, não tem domínio, como quem diz, com as mãos você é bom, mas ele é habilidoso, pode ter certeza, eu se tivesse que apostar, apostaria tudo que sai o segundo gol, pela cobrança de Wilson, que vai usar o pé direito na bola. O Wilson para bater, é pênalti à direita do seu rádio, o Wilson posicionado, preparado para bater, toma pouca distância o Wilson, no centro da meta, o goleiro Rodrigo Viana, 31 minutos o jogador no primeiro tempo, o Wilson para bater, 1 metro, 2, 2 metros a bola apenas, não tem autorização, agora sim, com o pé no pé, com o pé no pé, autorizado o Wilson, Caminhão, caminhão, correu, meteu, e o gol! 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 Wilson na cobrança de penalidade máxima, tomou pouca distância, 2 metros a bola, despachou o goleiro para o canto esquerdo, bota ela mansinha para o canto direito para beijar a rede! Lembrando que o Clava mandou um abraço, dirigindo o seu bólido pela capital paranaense, manda um abraço a toda a equipe! Atenção, vem São Bento, na ponta direita vai cruzar, cruzou o Fabio Bahia, na boca do goleiro, fechou o Ricardo Bueno, bateu! Gol! Do São Bento! Diminui o time do São Bento, Curitiba ainda comemorava o segundo gol, aí pintou o cruzamento, da direita, no miolo da zaga, o atacante Ricardo Bueno subiu e testou, para diminuir a fatura aqui no conto vereira, Ricardo Bueno é o nome dele, 9 é o número da camisa dele, de cabeça, diminui o placar aqui no conto, 2, 1, foi uma foto ali no meio do campo, jogadores do Curitiba pararam o rei, Eletro, olha o time do São Bento, cruzamento na boca do gol, Ricardo Bueno bateu na trave, gol! Gol! Do São Bento! Empata o jogo, São Bento! Ricardo Bueno de novo, atacante, o centroavante, matador! Para a festa do torcedor, do São Bento, empata o jogo, o time do São Bento aqui no conto, tanto fez o Curitiba, tanto fez o Curitiba, que 7 empates para o time adversário, na reta final do jogo, jogados 38 minutos do segundo tempo, como sempre, o Curitiba cai demais no segundo tempo!